Bora sim, bora a feliz torcida ao Virrubra, uma vitória aí maiúscula, uma vitória de acesso, uma vitória de garra, de virada dentro dos aflitos contra um adversário fortíssimo, um confronto direto. O Goiás está em busca do acesso à Série A, lutando muito, igualmente ao Náutico, em busca do acesso. O Náutico, infelizmente, teve esse atropelo, saída de jogadores, saída de Hélio, chegada de Chamusca. O Chamusca inventou muito com o time que tinha, chegou os reforços, não soube utilizar, e aí a volta de Hélio dos Anjos. Era o cara que era para estar aí desde o início, não ter saído, ter sido atendido dos seus pedidos, que era o de reforço. E a gente vê aí que em duas, três partidas, Hélio volta a engrenar o Náutico, volta a colocar o Náutico como um time forte, um time que busca o resultado, um time que está disposto a buscar o acesso da Série A, coisa que ele prometeu desde o início da competição, desde o início do ano, ele dizendo que com três, quatro reforços e com o elenco que tinha, levaria sim o Náutico a Série A, e não foi atendido, houve aqueles atropelos, mas passou, é paz na virada, agora é comemorar o time batível aí novamente, já duas vitórias de virada, duas vitórias, uma fora de casa, onde buscou o resultado, ontem mais uma vez saiu atrás, foi em busca do resultado, o Náutico ali conseguiu encaixar o novo ataque, o Caio Dantas voltando a fazer gol, fez o gol na partida passada, fez o gol ontem, o Jesus entrou, conseguiu ali um gol, um gol que deu uma virada no jogo, e logo depois o Camutanga ampliando o placar, e daí no finalzinho o Goiás chegou, chegou fazendo 3x2, um jogo muito nervoso, o árbitro ali parando muito, inervando a torcida, inervando os jogadores, inervando os treinadores, o assistente técnico do Goiás passou mal, que é o filho do treinador, mas graças a Deus está recuperado, então só tem a comemorar a torcida alvirrubra, só tem a que dizer, estamos vivos, vamos buscar, não é mais dependente só do Jean Carlos, hoje ali tem para ajudar o Jean Carlos, o Matheus de Jesus, o goleirão Anderson, que fez uma bela partida, várias defesas, novamente difícil, falhou ali no primeiro gol, ele reconhece, ele podia ter dado mais o corpo na bola, mas início de jogo, e tem esses atropelos, mas se recuperou na própria partida, fazendo belas defesas, o Camutanga salvando o gol novamente, já tinha feito isso lá em Goiás, na primeira partida com o próprio Goiás, livrando o Náutico ali de um gol, voltou a fazer isso novamente, e no mais, ainda conseguiu fazer um gol 3x2, que deu uma tranquilidade ali para o Náutico conseguir os três pontos, os três pontos que colocam apenas a sete, a sete pontos do G4, vai ter aí 15 dias, 12 dias para treinar, para Hélio conseguir azeitar mais esse time, que agora vamos dizer o seguinte, ele vai fazer os ajustes, vai azeitar, para você ver a diferença de um bom treinador, esse jogador que veio do esporte, o Júnior Tavares, tentaram ele lá de volante, tentaram ele de meia, tentaram, só não fizeram ele jogar de lateral, que é a função dele, a função dele é um jogador de lateral, lateral esquerdo, essa é a posição oficial do Júnior Tavares. E nos dois últimos jogos aí com o Hélio dos Anjos, ele cruzou, cruzou bem, onde o passe dele foi fundamental para o gol, o gol aí do Caio Dantas, que vem aproveitando, vem mostrando que é o artilheiro, que é uma fase parou, e segurança, segurança, o goleiro Anderson aí também, muito seguro, o Tadeu do Goiás, se não fizesse as defesas que fez, o Náutico poderia ter saído aí com quatro, cinco gols, tranquilamente, depois o Hereda ali se machucou, levou três pontos e ajudou os três pontos para o Náutico, então isso é o que a gente mostra, a importância de um bom treinador, e com o elenco, ele sabendo ajustar, não adianta ter as peças, não adianta estar tudo dentro de casa e não saber colocar para jogar, e isso fez o Hélio dos Anjos, pegou aí as peças, conseguiu tirar algo mais do que vinha sendo feito, então hoje a diferença do Chamusca para o Hélio é tamanha, apenas aí a mudança do goleiro que ele já fez de imediato, e a gente sabia que o Hélio já tinha essa desconfiança, e já vinha pedindo esse atleta há muito tempo, e chegou, e ele colocou, e está dando resultado ao Náutico, está dando vitória, né, torcida Alvihubra, então é aguardar agora a próxima rodada, contra a Ponte Preta, fora de casa, né, é um jogo duro, sem dúvida, mas o Náutico vai, e vai à busca do resultado, como a gente disse, e muitos aqui não acreditaram, viu, só vocês olharem aí no comentário, eu digo, o Hélio vai engrenar esse time, e esse time vai à busca, sim, do resultado, então dia 16, às 16 horas, né, 16 dos 10, às 16 horas o Náutico enfrenta a Ponte Preta, lá em Campinas, vamos trazer o outro bom resultado, né, então é isso, torcida Alvihubra, curta, compartilha, estamos gostando, o canal está crescendo, se inscreve, manda aí para o grupo do WhatsApp, né, e a gente está por aqui, sexta-feira estamos aqui de volta, falando mais um pouco do Náutico, parabéns pela vitória, é o time batível!